Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Fabledon, como vocês podem ver, passou um tempinho aí, as bruxas acabaram de passar, só foi eu começar a gravar, as bruxas chegaram, desapareçam bruxas, 20 de nobreza ou 1.200, tá, vamos pagar. O que que acontece, vocês estão vendo eu ali com 1.080 pães, ah Marcelo, tá usando uma setinha aí, não galera, por coincidência existe uma missão que dá 1.000 pães, deixa eu ver se é até essa aqui, é isso mesmo, conspiração dos padeiros locais, 100% chance de sucesso, efeito negativo no relacionamento com Agnes e recebe 1.000 pães, certo, então continuar, essa missão durou acho que 30 dias, se eu não me engano, aí eu já tinha colocado aqui vários padeiros, né, pra começar a produção de pão, porque eu coloquei aqui mais um monte de moinho, ó, é, inclusive tá, ah tá aqui o outro, ó, coloquei vários moinhos aqui também pra poder processar esses trigos aí de maneira mais rápida e poder transformar tudo em pão, mas por coincidência veio essa missão. Então pra gente agora dar continuidade e... Inclusive eu tenho mais uma missão de nobre, eu tenho que construir mais algumas estruturas ali pra liberar mais um nobre É... me parece viável agora comprar, né, os produtos, porque eu tenho 1.000... quanto eu tenho de comida agora, deixa eu ver Tenho comida pra 115 dias, certo, a maior parte da comida... inclusive eu consegui mais um chiqueiro, né, veio de novo aquela missão de... Não tô pegando mais ninguém, é... aqui já tá certo, aqui falta ainda um pouquinho, e pra eu fazer o casório agora eu preciso de... 1.000 moedas, 500 pães eu já tenho, eu já tenho 300 líquido prismático, só falta... os 500... é... De vinho, aí eu acho que o ideal é comprar, né, antes que os pães vão pro saco tudo, né... Então vamos atrás aqui do mapa mundial aqui, vamos comprar... eu já comprei, acho que da Agnes, já comprei a maior parte já dos recursos dela, mas parece que vai repondo aos poucos de novo, tanto é que já tem de novo aqui recurso que eu já tinha comprado dela Mas eu posso comprar dela aqui, ó, 135... é... o relacionamento também afeta no comércio, né, então o preço do produto depende com o relacionamento que você tá, né... Então é interessante sim presentear os outros monarcas, é que eu não, né, eu deixei meio que isso de lado durante a série, mas é interessante sim ir presenteando os outros monarcas e aumentando o relacionamento pra gente sempre ter um comércio melhor Quanto mais rápido você liberar o comércio no jogo, mais rápido você vai evoluir, porque dinheiro é uma maneira... é um recurso que você consegue relativamente fácil no jogo, principalmente ali no mid-game Quando você vai chegando aqui no late-game, fica um pouco mais difícil, porque você começa a construir muita estrutura e começa a gastar muito com... manutenção Então vamos comprar aqui 135 de... é... bom, vamos pausar, né, na verdade... ah, tá pausado já o jogo Vamos pausar e vamos comprar... quanto você quer nisso aí, 500? Eita pomba, é caro o vinho? Mil? Ixi, é bem caro, 1.200, não se fala mais nisso Não, 1.200 também não, né, 1.150 Só um pouquinho mais... 1.182 Né, também me parece que quanto mais recurso você compra, mais caro fica Tá, é... pode ser só impressão minha, mas... eu tive essa impressão Posso estar errado, como sempre 135 eu comprei aqui dela Tá, Tricur aqui tem vinho? Tem 100 de vinho Ó, 1 vinho Custa 9 Então isso quer dizer que 100 vinhos Vai custar 900, é isso? Vamos ver Tá certo, é isso mesmo É de troca É... o que mais? Lugélia 100 vinhos Então eu tenho um relacionamento positivo com ele Então deve ser o mesmo preço, né? 1 vinho Deve ser também 9 moedas, é isso mesmo 100 Custa 900 Pode pedir a troca E vamos pegar agora desse cabra aqui Deve ser o suficiente já Tem um relacionamento positivo com ele 100 vinhos Também deve ser o mesmo preço Então é por... o preço dos produtos é por... É por relacionamento Aí é isso mesmo, ó Pedir troca Certo? Vamos pausar o jogo Porque acho que agora eu já tenho o suficiente pro casório 100 recursos suficientes Será que ainda falta vinho? Pode ser que ainda falte vinho Quanto eu tenho de vinho? Ó os líquidos prismáticos 450 de vinho É... Meu amor Meu amor Já comprei todo o vinho dela Acho que só me resta agora comprar as uvas, né? Porque aqui, Mirlenas, aqui também já não tem mais Já comprei Me resta só comprar as uvas agora, pelo visto E produzir mais vinho Vamos comprar essas uvas aqui Quanto custa uma uva? 2 124 Vai custar 248 Perfeito Aprendi Bom Acho que é isso, né? Agora tem que acelerar e rezar pra não comer todos os pães Caem de porco e tal Tá tudo bem O pão tá tranquilo, né? Porque ainda... Eu preciso só de 500 pães Mas vinho ainda preciso de uma certa quantidade Aí vamos acelerar essas duas construções aqui, ó Que são mais duas Casas de suco Aí tá com o suco, né? Mas eu tô falando vinho, mas é suco E eles vão gastando, acho que por causa desse edifício aqui, né? Eu tô consumindo dois Vamos parar então Tira daqui essa galera Não vai mais produzir Pode pausar esse edifício aqui E vamos trazer eles pra cá, ó Dá beleza pra cada 5 de beleza bônus Pra cada um aqui Certo? E apareceu mais uma estrutura Eu tô construindo uma muralha gigante aqui Como vocês podem ver, né? Em volta aqui, ó E está aumentando o meu nível de fortificação E aí apareceu mais presença de troll Eles normalmente estão aparecendo no lugar onde não tem nada, ó Mais ou menos aqui nessa... Eu já comprei todos os terrenos Inclusive até uma conquista É... Essa casa da bruxa que eu ainda não tirei, né? Deixa eu só achar onde é que tá o... Os marditos dos troll Carvão pelo menos entupiu, né? Produção de carvão Não tem nem onde pôr mais Madeira tá indo bem também A produção de tábuas tá ok Parece que já vai entupir também Meus exércitos estão aqui, ó E onde é que tá esses malditos troll? Ah, tá aqui Chama todo mundo Monta Aqui, ó Eles estão no nível 3 Nesse acampamento aqui, né? Cada vez vão ficando mais forte, ó Deve ter um troll fortão no final, né? No nível 10 Deixa eu chegar todo mundo aqui Eu ataco Onde tá meu herói? Tá vindo Ó a velocidade do vagabundo Sem vergonha Eu... Particularmente Não curti muito Essa mecânica do herói não, tá? Achei bem zoado Esse negócio de só poder ter um herói Não faz muito sentido, não Deveria ter, sei lá Pelo menos uns 3 heróis, né, mano? É... Sim, precisa limpar a água Ok, caramba, eu tô gastando bastante dinheiro agora O que é isso aqui? Ministério dos Parques Dá 5 de beleza extra A cada nobre designado Ah, tá Bom, isso tecnicamente Deveria aumentar muito A beleza das coisas, né? Vamos ver Por exemplo, essa casa aqui Quanto que ela... 25 de desejabilidade na decoração Bem interessante 25 é bastante coisa, hein? Aí, pra eu finalizar os bônus de beleza, então Pera aí É só eu ir colocando Qualquer arvorezinha aqui, ó Pior que não tá funcionando o bônus pra aumentar, né? Eu posso colocar uma árvore no meio da rua E aí eu... Tá vendo? Essas casas todas aqui Elas não tão sofrendo bônus, ó Posso colocar a árvore dentro do quintal deles, ó Isso eu não sabia Porque o bônus é o mesmo Independente da... Da... Da construção O bônus vai ser o mesmo Vai ser mais 25 de beleza Aqui, ó Isso aqui, ó Tá tomando... Todos tão tomando bônus aqui, ó Todas essas casas aqui, ó Tão pegando bônus Os caras tão indo embora Aí tem mais essas casas aqui, ó Vai aumentar bastante agora A eficiência deles ainda mais, ó E eu preciso de qualquer maneira Construir mais estruturas, né? Faltou casa sem beleza Essa aqui não tem Aí É estranho, né? Esse bônus de beleza Ser o mesmo pra qualquer decoração O bônus é de decoração Não é de beleza Tá? Então independente do que você coloque Visualmente pode ser que o item seja bonito Mas... É... Mecanicamente Todos dão o mesmo bônus Beleza O bônus é beleza O nome do bônus E aí você só consegue multiplicar esse bônus No... No late game Ó, terminei mais uma missão dessas externas Mais 60 armas, ok? Vamos lá atacar os cabra O pãozinho já tá em 700 e pouco já É... Bora Pau é torar Já pega logo mais besta aqui Vai herói Aí, boa Não, vai matar meu arqueiro Os arqueiros ficaram na frente Beleza 12 nobreza Quanto maior o nível da fortificação Mais nobreza ganha Acho que eu já posso pagar pra tirar a bruxa, né? Onde é que ela tava mesmo? Aqui, ó E meu herói subiu de nível Tá com 2k de HP Mais uma missão É... Sim, mais dois duelistas Obrigado Junte-se a nós E eu preciso fazer o vinho O vinho não tá rolando, galera Mesmo parando de consumir Foi mais três aqui Mais três aqui Vamos ver se agora vai É, não é barato não, né? Acho que eu tenho que comprar mais uva Será que já restaurou já a quantidade de vinho que eles têm pra vender? Esse aqui tem só uva 136 Eu tenho que pagar o dobro 272, né? 272 Fiquei de troca Agnes, retornou alguma coisa? Eita, pô Ela tem 500 uvas 500 uvas 1000 Eu demorei pra entender que o comércio entre os monarcas era tão importante no jogo Se eu tivesse entendido isso antes, eu teria provavelmente desenvolvido bem mais rápido Mas acontece, né? A fortificação, desapareça a bruxa É que é 110 dias, né? De comida dobrada Por isso que eu não quero pagar esse aqui, ó Então eu vou pagar as 30 nobreza Toma Pronto, acho que agora não existe mais evento da bruxa nesse mapa Acredito eu Então eu não preciso mais me preocupar com esse negócio de fome dobrada O pãozinho meio que tá... não tá se mantendo, né? O pãozinho não tá se mantendo Ó, a galera pegou firme agora na fabricação Vamos ver se eu consigo manter essa bagaça Tem uma opçãozinha aqui na embaixada Dos recursos que vêm pra embaixada Que você pode bloquear eles aqui, ó Por exemplo, tem 119 de vinho aqui, ó Eu posso bloquear pra que eles não comam esse vinho E nem esses 481 pães que tão aqui, ó Tá vendo? Então eu bloqueei os dois aqui Eu posso bloquear também esse líquido prismático aqui, ó Dá pra bloquear ele também É... pode dispensar os visitantes, ok? 362 de população O restante é plebeu, né? Ó a... como subiu... plebeu não, desculpa, nobre Ó como subiu a felicidade de ir construindo essas... Ah, faltou duas ainda Eles não tem nenhum bônus passivo de... de beleza diária, tá? O bônus ele só influencia mesmo as casas Então o único lugar que importa que tenha o bônus de beleza É para as casas O restante pouco importa Aqui, ó Construir... coletar Mais um nobre E aí com esse nobre eu trago ele pra cá E aí eu vou ter o bônus máximo agora de beleza por decoração Que é 30, né? Então É isso mesmo, ó Mais 30 de desejabilidade por decoração Então qualquer coisinha vai dar mais 30 de desejabilidade na área Que é um baita de um bônus, né? É um baita de um bônus E aí continuando aqui as construções O late game do jogo é muito lento, tá? Poderia ser um pouco mais dinâmico esse late game aqui Ó, terminei mais uma missão Essa... Também não gostei dessa limitação de missões Tá? Três missões só é sacanagem Inclusive tem mais uma aqui com esse cabra aqui Assistência humilde Dois maluquinhos eu recebo... Tá, beleza Eu posso... é... Presentear os caras E aí vai aumentando a... Ó, esse cara tem missões, tem duas Tributo militar à bruxa solitária 400 de comida Isso aqui vira tudo carne de porco Essa recompensa aqui é melhor pra mim Dois duelistas já é 100% Iniciar Tá vendo, ó? Três é sacanagem É... eu posso... eu não posso construir mais de uma embaixada Embaixada não, desculpa É... aqui, ó Guilda dos mensageiros Não posso construir mais do que uma Ah, tá vendo, ó Fica bloqueado Eu não posso construir mais do que um... É... base do herói Também pra mim não faz muito sentido É... arena de desafios É... se torna inútil Ela vira estátua depois, né? Vamos ver as recompensas dos outros monarcas Porque... é... esse aqui dá o elvo Conselho de estratégia e cela da prisão Não dá pra... pra ver o que as coisas fazem, ó Zoado também Deveria dar pra saber o que as coisas fazem Esse cara aqui, o que ele dá? Palco de dança Carrossel Chapéu Bobo da corte A Agnes é... a gente já sabe, né? Porque... ah, ela tem quatro itens, a Agnes Guilda da colheita Plantação de tulipa Fazenda de flores E Grinalda E... o Giovanni é a mesa de dados É que dá pra ganhar bastante dinheiro, né? Casa de penhores E coroa O Giovanni... provavelmente o Giovanni e a... E a Farra são os melhores monarcas pra se relacionar Tá? Porque... O Giovanni envolve tudo que é dinheiro E a Farra envolve tudo que é produção E... por último, né? A Milene aqui O que ela dá? Boneco de treino do herói Distribuidor de armas E chapéu de samurai Que aí só dá pra saber o que faz E o tempo de... O presente de verdadeiro amor dela O tempo de treinamento de soldado reduzir 50% E o seu herói ganha 100% mais experiência Ela é totalmente de batalha, né? Eu não vi os outros, o que eles fazem É... Sempre que você gastar mil moedas Em um evento mundial positivo acontecerá Também legal Todos são bons, né? O valor máximo de felicidade aumenta para 200% O bônus de produtividade também aumenta junto Ó... Interessante Interessante Só que eu nunca cheguei nem a 100, né? Ainda É... No início de cada ano ganha 5 de nobreza A cada 20 dias restantes de comida Olha que legal Se tiver estrombado de... De comida Ganha muita nobreza E você... Quando os inimigos morrem Você recebe moedas com base Em quão poderosos eles eram Isso é ruim Isso é horrível Esse bônus... Eu falei que todos eram bons Mas esse aqui... Praticamente não tem batalha no jogo, mano Praticamente não tem... Vocês estão percebendo que esse episódio aqui Eu meio que já estou fazendo as considerações finais, né? Bom... 470 vinhos Acho que é por ano que deve repor o estoque deles, né? Vamos ver se já repôs aqui, ó Não, zero vinho ainda A Agnes que seria a mulher do vinho, né? Tem alguma missão de vinho aí, Agnes? Ó... Pão e... Bastante pão, ó 400 farinha Eu tenho que... Provavelmente eu tenho que... Repor os efeitos de relacionamento dessas missões Com entrega de recursos Se eu for procurando aqui as missões de cada um Eles basicamente... Eles dão missões baseado no interesse deles, né? A recompensa Ela, no caso... Ela que me deu os mil pãezinhos Então eu, por exemplo Eu envio alguém pra fazer essa missão aqui Coli e sai correndo A gente manda ali uns plebeus, ó 100% E aí a gente já manda junto um presente, ó 40 vegetais Pra dar um efeito positivo no relacionamento E a gente ir subindo os efeitos E eu tô agora com os mensageiros pirulitando por aí Ó, eu não posso pegar outra missão, ó Limite alcançado E limite de missão de entrega de presentes também alcançado É uma mecânica interessante Essa de missões Mas é muito limitada Tá? Ela deveria ser bem menos limitada que isso Tanto a parte de missões quanto a parte de heróis O jogo saiu 1.0 É... Tecnicamente quando o jogo saiu 1.0 Ele tá pronto Né, então se ele tá pronto Ele tem que tá, né No esquema aí pra Com basicamente tudo que o jogo deveria ter Depois disso é algumas atualizações Uma coisinha ali, outra aqui Mas no geral o jogo tá pronto E aí você saber que tem essa limitação de herói Um herói só pro jogo inteiro Você faz um herói lá no early game E você fica com esse herói o jogo inteiro Deve ter uma barrinha aqui, lateral aqui, ó Um, dois, três heróizinhos aqui, ó Cada um com sua tropa Né, aumenta a quantidade de ameaças Na tela Põe os bichos pra atacar as estruturas nossas Né, faz ter sentido o... As muralhas, né Pra proteção mesmo Pros bichos baterem nas muralhas O negócio da balista Eu ainda não vi, mano Eu não consegui encontrar Onde é que fica Mas a gente pode mudar aqui As construções das muralhas Tá vendo? A gente pode aumentar elas É... E provavelmente isso aqui também aumenta A... O nível de fortificação Vamos ver Eu vou pagar aqui, ó Tá lá, aumenta mesmo Então, se você selecionar as muralhas E... E pagar, ó Você aumenta bastante a fortificação, ó Já fica aí a dica também, ó Não sabia Tá lá, ó Cinco Quatro, quer dizer, né Quatro E aí você vai pagando Vai trocando dinheiro por fortificação Já cheguei na metade Cinco, ó É... Um nobre Não Vinte de nobreza Puts Eu vou adiar Pra eu conseguir nobreza Eu preciso que alguém me ataque Ou uma missão que dê nobreza Tá vendo? Não tem ataque no jogo Não existe Ou você vai pra cima Né? Ou o bicho fica lá parado Te dando um debuff global Que também é... Né? Irrelevante Caramba, mano Falta trinta de vinho E a produção tá boa Eu desliguei, né Aqui pra parar de gastar vinho Aqui, ó Nessa... No festejo E tecnicamente Eu tenho tudo que eu preciso Inclusive, acho que até o link do Prismar Deve ter até travado já Não, não travou não Tá produzindo Mas ó aqui como é que tá Esse estoquezinho aqui, ó 175, ó Já E o cabra não para de extrair aqui, tá? A extração disso aqui é infinita Não é igual pedra e ferro Ó, um novo evento aconteceu Obrigado Tô precisando mesmo Ó, já Traz todo mundo pra cá Tá aumentando a quantidade Então 5 Vamos... Eu vou gastar um dinheiro nessas muralhas aí Pra aumentar o nível Vamos ver até quanto vai É... Porque gastando dinheiro Você não gasta recurso Né, dinheiro é um recurso Entre aspas Infinito Né, as pedras não são Então você constrói uma muralha normal E depois você dá o upgrade Eu posso transformar ela em muro Não, não quero transformar Eu quero dar o upgrade Assim E não dá pra... Acho que dá pra fazer em área Pera aí Quer ver? Aqui, ó Melhorias, ó Não, não funciona Ah, depois que você faz o muro alto Aí... Ah, entendi Aí, ó Achei, ó Onde é que tá? Dispara um projeto poderoso Que aflige dano a acertar o alvo Inflige dano a um único alvo Cadência de tiro médio Nível de fortificação médio Aí, 300 pra construir Cada projeto usa um líquido prismático Do estoque mais próximo Putz, não precisa nem trazer Aí, ó Construí Agora eu tenho uma balista Então era por isso que, ó Terminou as missões Missão concluída Carvão e madeira Missão concluída 400 de vegetal E aí eu posso pegar mais missões No caso Cidadão aqui Líquido prismático Eu não preciso Não preciso também disso aqui Os dois efeitos são positivos Mas eu prefiro guardar esses slots de missão pra outra coisa Acho que o pau torou lá, hein É, torou mesmo 5 de fortificação Aí, boa Me dá 18 de nobreza Acho que deu, né Pra pegar o nobre Precisa de 20 Perfeito Ufa Eu só precisava de 18 mesmo Obrigado Mercador viajante Ele quer trocar Peixe por ovos Putz, nobreza por Tá vendo? Isso aqui é muito bom Trocar nobreza por recurso É bem interessante também Eu tenho bastante peixe E tenho bastante ovos também Pode recusar Cadê? Vamos ver as outras estruturas Caramba, mano Tem alguma coisa escrito? Peraí A torre pode se transformar em torres ou portões Coloque unidades de combate A distância de guarnição Para guarnecer o alcance E coloque unidades Mano, não tem nada escrito Que se você aumentar o nível Você pode Colocar as coisas em cima Já construí a balista Esse aqui é dano global, né? Nível de fortificação muito alto Custa 400 Ó Balista Morteiro Morteiro custa 500 Nível 6 Vamos gastar dinheiro? Tome Construir 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 Como é que eles atacam? Ele gasta líquido prismático Eu tenho muito Muito, 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 muito O vinho já deu, né? Faltou informação no jogo, mano 7 Nível 7 Vamos upar tudo aqui Vamos ver, ó Pera aí, ó O Nível Um nível Eu posso colocar Um nível só Eu só não posso colocar No nível 0 Tá? Se eu gastar E cada Qualquer altura É sempre 100 Por isso que tanto faz Então se eu upar aqui Para qualquer coisa aqui, ó O nível de upgrade Vai ser sempre 100 Tá? E eu posso colocar Qualquer uma das estruturas aqui, ó Construir Construir Nível 7 Eu preciso de mil De dinheiro Para pagar o casamento, né? Já tenho vinho Tá, 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 tá Vamos fazer o casamento Antes de gastar o restante do dinheiro Não sei o que acontece depois Realizar Um casamento Vai Aê, pô Caramba Não é que tem final? Casa-se com farra Precisa faz tudo E aqui estamos Nossas jornadas concluídas Dois líderes Amantes Duas almas unidas Uma união forjada em fogo E coração Terras e pessoas Agora Sigam a canção Coração e fogo Império De amor e guerra Fábulas são contadas À luz da lua Mas elas Mas esta foi especial Esta foi a sua Façamos um brinde Esta noite aproveitem Para todo sempre Tudo estará muito bem Não rimou Acabou? Porra, sacanagem, né? Último capítulo Felizes para sempre É, vamos ver o que eu ganhei Carta recebida de farra Obrigado, farrinha Amor da minha vida Aumentou minha produtividade Os ecos de Nossa Filha da União Ressoam nos Recôndidos De meu coração Nosso casamento Uma tapeçaria Tecida com fios de amor E indústria Traz-me um deleite Incessante Ao que embarcamos Nessa jornada Em conjunto Minha alma Transborda De antecipação Pelo reino harmonioso Que hemos de forjar Farra A princesa faz tudo É farra ou farrar? Sei lá É, mil de ouro Ok Ah, eu só preciso ter os recursos Gente, não gasta Sacanagem 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 Estou com um bônus Aqui da farra Mas eu não sei o que é Se tiver menos de 50 Armazenado de um recurso Todos os edifícios De produção Produzem Ah, tá Isso aqui é global, né? Isso aqui não é só os recursos De produção Isso aqui é globalzão E... Tá, agora eu posso liberar Eu não sei se não gastou Porque meu líquido prismático Diminuiu bastante, né? Vamos liberar aqui na embaixada Pode liberar os pãezinhos Que tão travados aqui Certo? E vamos... Acho que a última coisa que falta É colocar no nível 10, né? E aí... Reino estratégia Tô casado O que eu posso fazer agora Que eu casei? Eu posso divorciar Talvez Vamos entregar aqui Pra melhorar nosso relacionamento Toma aí 30 de carvão Pra você Como é que tá nosso relacionamento? Tá bom A Agnes Vou flertar com a Agnes Sou malandro Casei pra divorciar Certo Passou... Casei no inverno, hein? Casei no inverno Agora que eu percebi E agora vamos botar as fortificações aqui No nível máximo Nível 8 Aqui vai ser rapidinho, né? Peguei o esquema aqui, ó É só ir construindo os dois, ó Nível 9 Mano, upa muito Construir o morteiro Dando em área Nível 10 Pronto, galera Nível máximo Upado Estou casado Por coincidência Eu consegui upar o nível máximo Da fortificação É... Aqui no último episódio Mensagem entregue A Sir Payne Mensagem entregue Pra Agnes Aí deu aquela aumentadinha Eu já posso mandar de novo? Não 23... A cada 30 dias Eu posso mandar Então Agnes Aí falta você agora Toma aí dinheiro Você eu pago É... Ela eu não posso enviar Porque ela já é a minha... Minha esposa Já sou casada Você se casou Enquanto estiver casado Você terá o bônus Presente do amor verdadeiro Que é o... Que é o único Para cada monarca Depois de casado Você não pode se divorciar Putz Já tomei na cabeça Já aqui Acabou Acabou Não tem mais Para onde fugir É game over Casou Veste a camisinha Do game over lá Carinha agachado Com a coleirinha Mulher puxando E já era Eu quero ver Um ataque do nível 10 Para a gente poder finalizar Essa série aqui Tecnicamente Fizemos tudo Vimos tudo Que tinha para ser visto Talvez alguma Ou outra estrutura Vamos ver Se eu não construir Alguma estrutura Ah Eu não construí As estruturas Da nobreza Mas demora muito Para vir os nobres Demora demais Achei bem zoada A mecânica de nobre 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13 Demora muito Deveria ter algum tipo De esquema Para pagar Para os nobres vir Sei lá Porque ainda falta Estruturas Estruturas aqui Dos nobres Missões anteriores São criadas Com duração 30% mais curta E a cada nobre Designado Esse aqui Seria mais Para as missões Mesmo Quer dizer É para as missões Esse aqui Reduz a fome Dos fabulinos Em 10% Para cada nobre Beleza Eu já coloquei E esse aqui Tempo de recarga É reduzido em 30 dias A cada nobre Designado Ganha ideias de nobreza A cada 200 dias E as mensagens Foram entregues Eu preciso ver um ataque Da fortificação Nível 10 Para a gente poder Finalizar a série Dar um fim Bom Eu explorei o mapa inteiro Mas não usei o mapa inteiro Vamos festejar Obrigado Felicidade 91 E a felicidade Nunca bateu 100 Nunca bateu 100 Talvez com 100 O bônus máximo Chega a 150 De produtividade O que eu posso fazer? Tem monarca Porque tem nobre É que tem que ter os 3 Trabalhando aqui Senão não adianta Tem que ter os 3 Trabalhando Senão não adianta Terminou mais uma missão 200 pães 400 faria O late game Como é que é o nome? É sandbox Late game é sandbox É festa do kaki Eu quero um ataque só Para a gente finalizar Para a gente ver Como é que é um ataque Nível 10 Deixa eu ver se faltou Alguma estrutura aqui Vou pôr em tudo E vamos arrastar Aqui na manha Aqui ó Tá Tenho tudo isso aqui Tenho tudo isso aqui Tenho mercado Tenho isso aqui Tudo Tá Isso aqui eu fiz Cabana de operário Hospital Estalagem Café Teatro de rua Show de marionete A roda gigante Eu não fiz A roda gigante Eu não fiz E ela dá um bônus gigantesco Vamos pôr ela no meio Da galera O que tem aqui? Ah aqui é uma plantação O que daria mais desejabilidade ainda Essa área de casas aqui ó Praticamente não tem bônus né Vamos pôr aqui ó Não tinha roda gigante Agora eu tenho Grande teatro Eu fiz também Tá lá Salão de conserto Eu acho que eu não É não fiz Aqui ó Salão de conserto Mais 30 de desejabilidade também Vamos ver se bônus bater 100 Pegar essa área mais pobrezinha aqui ó Colocar isso aqui tipo aqui ó Ó o dragão Vamos ver se eu consigo atacar o dragão É Obtenha primeiro lugar Em um concurso de beleza do reino Chupa Sociedade Aí ó No último episódio ó Primeiro lugar Tá pensando o que rapaz Ainda ganhei uma conquista ainda Eu quero ver o dragão Como é que eu faço Pra matar o dragão Com a balista É Atacar A balistas Ao contrário de canhoso O morteiro Pode atacar o dragão E ele irá embora Quando houver perdido vida o suficiente Cadê ele? Cadê? Ah tá aqui ó Consigo clicar nele A balista atacando ó As flechas passando direto Legal Não consigo ver a vida do dragão Que ótimo Pode atacar É que fica o bônus negativo Enquanto não acerta né Vou pagar logo Tchau Somos daqui É Eu quero colocar O teatro aqui ó Remove aqui Salão de concerto Nem teatro Olha aí os fabulinhos Menos favorecidos Vão receber A cultura É Virada cultural né Virada cultural É só pra inglês ver Olha só como somos Civilizados E aí vamos ver aqui Tá bom Centro comercial eu tenho O centro comercial no final das contas Eu não entendi bem pra que que ele serve Sinceramente É só desejabilidade mesmo tá É só isso É um belo bônus tá Trinta é bastante coisa Trinta é bastante coisa É De madeira eu não construí nada Muralha eu construí Isso aqui eu construí tudo Estrutura de decoração Tanto faz Né Todas dão beleza E beleza é O bônus é fixo Pra todas Não importa o que você coloque Aí aqui no final Aqui Comida O viveiro do ganso De ouro né Dá mais cinco Desejabilidade Já também tá construído E o restante aqui São os edifícios bloqueados Que só pode ter um Olha lá Não pode construir mais de um Desse edifício Esses finais aqui ó Realmente Agora sim tá tudo construído Roda gigante feita Não ainda não Ainda não é cara né E aqui também Eu tô esperando o ataque nível 10 tá Pra quem lembra aí O sufoco do carvão Olha aí ó Travado o carvão agora Travado o carvão Madeira Ferreiro Tudo travado de recurso Aí sim pô Agora estamos jogando Esse jogo aqui Bom Vamos lá Considerações finais Enquanto não acontece nada As minhas críticas Basicamente são essas tá Quantidade de missões Disponíveis Que você pode fazer Não deveria ter limite Tá Porque você depende De entregar Fabulinhos Herói Então enquanto você tivesse Recursos Pra disponibilizar Pra fazer as missões Você poderia fazer Guilda do mensageiro Também Não faz sentido Limitar dois mensageiros Poderia ter quatro Logo de uma vez Herói Poderia ter mais De um herói No geral O jogo se desenvolve Muito bem No early mid game Quando chega no late game Ele dá uma arrastada E aí ele começa A ficar um pouco chato Começa a ficar um pouco tedioso E aí é mais pra galera Que gosta de ficar Fazendo o famoso Nitpicking Indo lá nos detalhezinhos As minhas ruas Continuam sumindo Tá Não sei por que Do nada Vira e mestre Você vai ver rua minha Que desapareceu E é toda vez Que eu dou reload No jogo Condomínios No total Fiquei com Quatro condomínios Me parece um bom número Quatro condomínios Dá um total de Noventa e seis plebeus Né Camponeses Deu 246 E se eu fosse começar De novo Eu faria completamente Diferente tudo Mas com certeza Eu faria o sistema De camponeses Um pouco mais afastado E um pouco mais Adensado Né Distribuiria bem O bônus de beleza Entre as As casinhas Né Os cafofos E faria locais De produção Com cafofos E o E a área Que eles iriam trabalhar Que tem por exemplo Aqui a área dos grãos Aqui ó Três, seis, nove Eu teria três casas De fabulinha aqui Tá Aí um novo encontro Ó Vamos ver Ó aí ó Tá vendo Mano os caras montaram Aqui Ancampamento Caramba Dois, quatro, seis Seis com cinco K de vida É a batalha final Chegou a hora Treinamos pra isso Traz todo mundo Pra cá Treinamos pra isso Gente Vamos trazer Todo mundo Pra cá E agora O pau Vai retorar Vamos lá Mano Os morteiros Vão estar aqui Do lado Então acho que vai ser Meio que fácil Isso aqui Eu não quero Né Ser aqui Tão pedante Assim Mas eu acho que vai ser Meio que fácil Não Os arqueiros Estão indo na frente Mano O que que eles fazem isso Fazer assim ó Aí eu pego só o herói E chamo os caras Com o herói Eita Pomba Ih rapaz E o herói ainda ganha XP Mano Que roubado isso Olha isso Olha lá Olha lá Ih Pera aí que faltou o povo aqui Volta pra cá herói Olha isso Mano É muito roubado E aí ganha 33 de nobreza No nível 10 Caramba Acho que eu apelei Aqui no finalzinho Ah Eu posso ou aceitar a nobreza Ou posso aceitar os recursos Nobreza né Nobreza Tem 1500 de grãos Pô 1039 de carvão Não tenho mais onde pôr recurso 750 de farinha Mano Tá 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 embaçado Virou sandbox completamente né Assim como todos os jogos Isso é bom acontecer esse tipo de coisa Né Que é pra aquela galera Espírito de porco né Que passa a série inteira Mano Jogando Jogando praga literalmente Ah Você vai perder por causa disso Vai perder por causa Mano Dificilmente Se perde num jogo desse E o meu herói pegou nível 11 Dificilmente se perde num jogo desse Dificilmente O jogo não tem dificuldade Não é pra você morrer Nesse jogo Não é pra perder Né Se você vai perder Só se você vacilar muito 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 O jogo É Eu joguei na dificuldade normal Tá Provavelmente a dificuldade difícil do jogo Deve ser realmente difícil Né Porque eu passei por alguns perrengues Aqui na série Mas nada que chegasse perto De eu perder o jogo Né Eu passei por alguns perrengues produtivos Mas mais por falta de experiência mesmo E mano No geral É isso Né Vamos deixar eles construir aqui As duas últimas estruturas Pra ver se a gente aumenta bem aqui O bônus de felicidade Queria bater 100 de felicidade Só pra gente fechar com chave de ouro É Sim Junte-se a nós Fazer mais algumas estruturas De desejabilidade alta aqui Pra acreditar que eu tenho dinheiro Ah tá E pra falar em desejabilidade alta Né Bônus de mais 30 de desejabilidade Só a roda gigante O grande Não O grande teatro não Roda gigante O salão de concerto E o centro comercial Tá Por isso que o centro comercial Emprega um nobre Ele só faz isso Ele só dá mais 30 de desejabilidade mesmo Deixar eles terminar de construir aqui Essas estruturas Talvez já até botar mais uma roda gigante Talvez nessa área aqui Se colocar aqui Pega mais casas Pega aquelas casas lá Se colocar aqui Pega todas as casas Que eu coloquei do lado de cá E ainda pega as casas ali Colocar aqui E vamos deixar construir Pra gente ver se pega 100 Se não pegar também A gente finaliza por aqui Vamos esperar Ó Mais um nobre Produza 200 tábuas 150 tijolos E 80 armas As missões de nobre Não tem tempo Tá Pode deixar rolando Mas Como eu já comentei Não gostei da mecânica De aquisição de nobres No geral Eu não gosto da mecânica Do jogo Né De aquisição De população A de nobres Eles conseguiram piorar ainda mais Né Porque aí depende De uma missão específica Que vem quando o jogo quer Né Aí fica bem zoado A roda gigante lá Terminou Agora o bônus Agora o bônus dessas casinhas Deve estar atorando Né Desses cafofinhos Aqui Ah tá fechado Ah eu tenho que pôr gente Tá Então eu não pus na outra roda gigante Lá também Foi pra 96 Cadê a minha outra Aqui Tem gente aqui né Tem gente aqui Vou só dar o bônus Quando tem que estar todo mundo Pra dar o bônus Por isso que não tava dando bônus aqui O circo Tem todo mundo É que aqui a desejabilidade Já tá no máximo né Acredito que o bônus De desejabilidade Seja É Esse roxo aí ó É o bônus máximo De desejabilidade Tá Então quando chega nisso aqui É porque é 100 Vamos ver então Como é que tá aqui Ih rapaz Eu meti a roda gigante Lá no meio E aqui tá meio Ah tá É porque é desses aqui Isso Aí ó Desejabilidade na área das casas Aparentemente Vingou 96 Falta construir aqui E a outra roda gigante Que susto que eu tomei Quando eu vi tudo vermelho É por causa que é outra área Só um plebeu Trabalha na roda gigante Acho que construir Nesse salão de conserto E aquela outra roda gigante Aqui acho que Já resolve já Nosso bônus Ó No geral Pegando aqui a visão de Beleza né Distribuição de beleza No reino Seria a decoração né O bônus decorativo É Só tem beleza Onde tem casas de fato Que nem aqui não tem ó Então aqui a gente pode Simplesmente pegar Aqui um objeto Que dá Um bônus Não Essas casas tem sim Aqui é quintal Essa casa aqui não tem ó Pode colocar aqui ó Aqui não é casa Aqui é guilda dos operários Aqui também não é casa As casas aqui estão com bônus Essa aqui vai pegar bônus Desejabilidade Da roda gigante Construiu o teatro Nossa a imagem tá Tá ruim Ah construiu Aqui ó Pimba 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 E pimba Mais trinta Foi pra noventa e sete Mais uma missão Não se preocupe Enviarei ajuda Ok pode pagar Nobreza agora tá sobrando Na casa diretamente dá pra ver Quanto falta de Pra atingir o bônus máximo Tá vendo aqui ó Porque esses caras aqui ó Desabilidade do lar É Vinte mais cinco Total cinquenta e cinco É Acho que tem que atingir Cento Eu não entendi bem como é que funciona A média Porque não faria sentido ser noventa e sete Se fosse média Ó Tá construindo aqui a roda gigante Vamos ver se bate cem aqui Deve ser muito difícil bater cem né Eu não tenho o fabulinho disponível Preciso de um plebeu Pelo menos Vou disponibilizar um aqui ó É que se eu tirar daqui Eu perco desejabilidade né Mas acho que aqui já tá no talo Tira ele daqui E põe ele aqui É Noventa e nove Nada Tá zoando Marcelo Você tá de sacanagem Eu mandei construir mais duas estruturas Que é aqui ó Um show de marionete E ali em cima Ó o outro Vamos ver o que que dá Ó Terminou o show de marionete Se empregar alguém aqui Camponês Noventa e nove ainda Acho que deve ser bem difícil pegar cem viu Acredito que deve ser bem difícil Vamos tentar mudar o show de marionete de lugar Porque talvez aqui o bônus já esteja no máximo Vou tentar mudar o show de marionete Pra cá Pra essa área aqui mais Mais carente ó Tem algumas casas Não tem tanta casa aqui né Mas vamos colocar só pra ver Talvez seja só disponibilidade de local Noventa e nove ainda Ó as ruas sumindo Sumiu mais uma aqui ó As que sumiram aqui eu já repus Mais uma missão Mercador viajante Aí ó Nobreza por carvão Suco de uva por carvão Pra mim não interessa nada disso aqui Mercador viajante também é bem ruimzinho né Vem, traz o que quer Se vira aí Ó vai construir aqui Noventa e nove Construiu Não Aí construiu Aumentou aqui mas Não muita coisa Vamos tentar transferir Esse cara Se não der a gente finaliza tá Vai ficar no noventa e nove E se contorçam aí em suas cadeiras É Noventa e nove Bom galera é isso Joguinho finalizado Por enquanto Tudo que tem pra ser Visto Bom Fica muito difícil falar Que é tudo que tem pra ser visto Porque o jogo Ele tem mecânicas de New game né Então Que nem agora Eu me casei com a farra Num outro jogo Eu poderia me casar Com outro monarca E assim por diante Mas No geral né Tendo em vista aí O que tem disponível Eu usei praticamente aí Sei lá 70% do mapa Eu não consigo ter uma visão Muito distante não Mesmo no modo de foto Aqui você não consegue afastar a câmera Mais que isso Mas tudo bem Finalizar o episódio por aqui A gente se vê Quem sabe numa próxima série O joguinho é legal É bacana Recomendo Tirando aí esses detalhezinhos aí Que eu comentei Que eu particularmente não gostei A gente se vê numa próxima série De Fabledon Valeu Falou Tchau Tchau